Foram sete minutos de terror enfrentados pelo rover Perseverance da NASA antes de pousar na superfície marciana ontem, 18 de fevereiro. Este é o quinto rover da NASA a pousar com sucesso no planeta vermelho, e é a maior e mais ambiciosa missão a Marte até então. Algumas de suas primeiras imagens foram transmitidas minutos após o touchdown para mostrar seus arredores na cratera Gezeiro, lembrando que os sinais de Marte têm um atraso de 11 minutos. A cratera Gezeiro, onde o rover passará os próximos dois anos em busca de sinais históricos de vida microbiana, já foi um antigo lago e delta de rio, e deve fornecer uma oportunidade ideal para procurar quaisquer sinais de vida antiga no planeta agora inóspito. O Perseverance é extremamente sofisticado, equipado com muitas ferramentas úteis para suas tarefas científicas, incluindo 23 câmeras, microfones e um drone parecido com um helicóptero, para apoiar suas pesquisas pelos próximos 687 dias terrestres, ou um ano de Marte. A segunda imagem recebida foi um registro voltado para a parte traseira, mostrando um padrão de terreno muito semelhante. No entanto, continha a roda do rover visível, no canto inferior da imagem. A NASA também lançou um mapa interativo, mostrando a localização do Perseverance após o pouso. A zona com um círculo azul é a área que o rover irá explorar nos próximos dois anos, para coletar rochas e regolitos que poderão ser devolvidos à Terra, se tudo correr bem. A equipe do controle da missão da NASA espera imagens de alta resolução do rover em breve, com mais materiais de vídeo, e com sorte, o primeiro áudio de um rover pousando nos próximos dias. A primeira missão oficial do Perseverance começará em cerca de duas semanas, após o rover ter concluído um período de verificação, para ter certeza de que tudo está funcionando e pronto para o trabalho. Mais imagens coloridas foram divulgadas no Twitter pela equipe do Perseverance. A aventura marciana só está começando. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau